Olá pessoal, vou criar um botão aqui para fazer um exemplo alterar cor de cédula da tabela vou entrar no código da tabela tab município ponto aqui eu vou botar qual a coluna que eu quero no caso nome do país eu vou botar ponto ponte e aqui vai ter várias configurações como eu vou mostrar a cor hoje aqui eu vou escolher a cor color seria em inglês em inglês seria bush color aqui tá aqui, agora vamos alterar a cor então aqui ó, aqui ficou azul que nem eu pedi e aqui mudou o fundo aqui daí, esse pessoal, a dica de hoje é essa aí, valeu, até mais bom e aí e aí